Mas, tive que pesquisar aqui no pessoal por muito tempo para que eu tomasse a decisão de apoiá-lo. Porque é um deputado que está sempre disposto, disposto a conversar com as pessoas. É um deputado que não precisa, hoje, estar aqui em uma sessão de abril, porque, com certeza, a Pichai Lula será o nosso deputado, daqui a dois anos, mas ele não vai precisar de um telefone de geofilo para ter uma aplicação de nenhum de vocês. Porque eu já passei aqui por mim, deputado, que, para o deputado que o meu apoio recebeu o meu telefone, eu precisava primeiro perguntar se podia a quem me enviou a concessão de abril. E é por isso que eu trouxe o Lula, que era uma concessão de abril. Trouxe para fazer o que a concessão de abril espera realmente de um deputado federal. E hoje, nós estamos aqui para tratar a decisão municipal de concessão de abril. Há um tempo de tempo, dá um passo a frente para a decisão municipal. Eu sei que nós precisamos de reunião. Isso é o certo. Mas uma política, ninguém pode enfrentar uma política com medo. Tem que ter alguém de abril, de alguém de responsabilidade, que dê o primeiro passo. E eu, graças a Deus, sempre tive coragem, que pode ter certeza, que eu faço parte do grupo político hoje, só. Nós precisamos de um processo político, aonde a maioria dos pré-candidatos fez parte de um parâmetro, aonde viraram as coisas. Nós precisamos de autoridade diferente, com a política onde o candidato ganha as eleições e trabalha junto com quem está todo atento. Não dê as coisas, como aconteceu com a menção de abril, há quatro anos atrás. Porque a escolha de um candidato não teve seleção, não está tendo agora. Talvez, por medo de alguém, ou de alguns, para encarar uma campanha política, estaria descobrindo aí, que para mim não representa nada do município de Conceição do de Abril. A não ser, a não ser, beneficiar empresas e pessoas que votam para o nosso município e deixam os filhos da terra, votam para o governo, porque o ex-prefeito João Barra, que não está aqui presente, deveria estar, porque faz parte do grupo, recebeu a sorte, mas não abara o ex-prefeito do governador Macabeira. Então, não é isso que nós queremos na política de Conceição do de Abril. Nós queremos uma política diferenciada. E na minha política diferenciada, nós temos certeza que está nesse grupo. Mas, para isso, senhores, a gente precisa acreditar em alguém, mas é acreditar em verdade, não é querer jogar sujo, é querer poder jogar terra de ônibus, porque isso eu não aprendi a fazer ainda e jamais eu aprendi, porque o ensinamento que eu tive, o ensinamento que eu tive foi dar conta de minha irmã. E pode ter certeza que eu faço parte de um grupo e não vou decepcionar nenhum de vocês. E fui buscar um deputado enorme para oferecer o nosso grupo em Conceição do de Abril. Hoje, a Conceição do de Abril tem o tratamento de saneamento básico em Pará, em Brasília, que foi em dois meses em Brasília, com 42 milhões, falaram isso só para ganhar a voz e esqueceram o povo em Conceição do de Abril. A Jota do Mundo Federal parou com a Conceição do de Abril. Ótima importante, como são os PSD, que pararam por ver promessa política. E isso é que nós já devemos acabar. A Conceição do de Abril pode perceber, que é o artigo de 2017, mas tem o artigo administrativo, um prefeito da altura do município de Conceição do de Abril. Mas, para isso, é preciso a gente buscar as células de abril agora, porque o recurso vem lá. E eu tenho certeza que o uso de ERA, de Geraldo de ERA Lima, Conceição do de Abril vai dar o passo mais profunda, que é a liberdade do povo de Conceição do de Abril. O governo hoje, você falou, o governo hoje de Conceição do de Abril trata o povo de Conceição do de Abril como um bem e um mal. Um bem e um mal, o que foi a condição, briga por isso, briga por isso de quem sai e de quem entra. E isso não é a grande pra secar. Conceição do de Abril é uma só. Conceição do de Abril é do povo e conceição do de Abril. Não é de conflito, não é de município, não é de atoró, não é de carregóis, não é de ninguém. É do povo. O povo escolhe duas vezes grandes. A escola está conversando com firmeza. Porque aqueles que não têm curso, eles não podem conversar no município. Ninguém pode conversar no município com só copinha. A gente precisa conversar no município de seletário, com propósito. E é isso que nós vamos também falar agora em 2016. Porque pode ter certeza que nós vamos na eleição de 2016. E eu também agradecer, agradecer de coração para a galera, que não faz parte desse povo, mas tá aqui pra aqui e eu não vou te atento. E eu quero salvo de Deus. Porque a gente se desgrava, porque o melhor é que a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui no município de Abril. Mas eu tenho certeza que em um futuro político, lá também, no fim de dia, o melhor é que a gente tem que ir ao nosso lado também. Porque o melhor é que a gente está aqui no meu, o melhor é que a gente está aqui no município de Abril. E pode ter certeza hoje, que você sabe melhor daqui, que a gente está aqui no município de Abril, que você vai falar de um lado, e você vai falar de várias coisas. E não precisa. hoje, o telefone do Lucena do grâce, oraliclo da Anne, e da ponte geradeu. E é perguntado, que eu, João Vila, apresento, hoje, ao longo do concessão do G dialho, com a salvação do presidente da Santa 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 irmã. Muito obrigada. É apenas pela limitação. Aplausos